Hoje, o lance é vestir a camisa e vibrar com as emoções das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai partir com tudo pra cima da Bolívia, porque a vitória pode carimbar o passaporte da nossa seleção para a Copa de 2002. Brasil e Bolívia, ao vivo, a gente se vê por aqui numa só torcida. Hoje, depois de Uclone, Futebol 2001.